Salve galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para assistir a recapitulação de Gorafoar. Se vocês gostaram, deixe de deixar o peço que curta e não se esqueça de se inscrever, pessoal. Vou estar fazendo bastante vídeo deles no canal aí de todas as coisas do game. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro, cortem minha cabeça. O Dean está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um Deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um Deus tem consequências. Mãe. Não. Para trás, Kratos, você não tem a ver. Não! Não, 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 meu filho. Meu filhinho, querido. É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Só um gigante. Acho que só não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia. Então é isso aí. É a recapitulação para a gente seguir para o Ragnarok, pessoal. Em breve mais vídeos aí. Agradeço a cada um que assistiu o vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!